Olá, sou Renato Souza, sou recém-egresso do programa de pós-graduação em Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a minha tese de doutorado, que avaliou os diferentes determinantes e as consequências do parto prematuro, que é aquele que acontece antes de 37 semanas de gestação. Ou seja, antes de a mulher completar os 9 meses da gravidez. Eu poderia dividir essa tese em 3 diferentes partes. Na primeira delas, nós tentamos avaliar os diferentes fatores de risco relacionados à prematuridade e como eles se relacionam, principalmente em diferentes subgrupos de mulheres. Uma das coisas que nos chamou a atenção é que boa parte das mulheres basicamente não apresentam nenhum desses fatores de risco ao longo da gravidez. Uma das coisas que nós tentamos fazer foi tentar modificar a forma de enxergar esses fatores de risco, empregando uma abordagem inovadora que chama-se análise metabolômica. Para isso, a gente basicamente avalia a amostra de sangue ou de cabelo das mulheres, tentando identificar se no funcionamento do organismo delas, há moléculas ainda em fases precoces da gravidez que nos alertem que ela é de alto risco para ter um parto prematuro. Para essa abordagem, a gente usou informações e amostras biológicas de mulheres que participaram de um estudo fora do país e nós também implementamos um estudo no Brasil em 5 maternidades em diferentes regiões do Brasil, que incluiu mais de mil mulheres. Como principais achados, por exemplo, nós identificamos que alguns marcadores ambientais poluentes foram identificados no organismo dessas mulheres e estavam relacionados com maior risco de prematuridade. Na última parte dessa tese, nós tentamos identificar as consequências relacionadas ao parto prematuro para esse bebê que acabou de nascer. E o que nós identificamos é que, em resumo, todo bebê prematuro importa. Seja porque ele nasceu muito prematuro ou prematuro extremo, e aí ele apresenta maior taxa de complicações e até risco de óbito, ou mesmo aquele bebê que nasce no final do oitavo mês. Embora ele esteja muito próximo de completar o nome do mês, ele representa a maior parte dos prematuros e tem, sim, uma chance significativa de apresentar complicações. Em geral, nós tentamos realizar uma abordagem abrangente e ampla sobre a prematuridade no Brasil. Essa tese recebeu menção honrosa no Prêmio Capos de Tese de 2020 e resultou em 10 artigos científicos publicados em revistas internacionais. A gente espera que você tenha gostado.